Música Então, a ventosa é uma técnica que a gente usa como emergencial. Quanto mais tenso tiver o músculo, mais a gente precisa soltar. Porque a primeira condição de dor é a tensão. A gente usa esses corpos aqui com revólver, é chamado aqui de revólver. A gente coloca nos locais onde estão tensos e apresentando dor. Dá umas três ou quatro bombadas, tá? E utiliza muito os pontos da acupuntura também. No caso aqui da acida, o problema dela é nas escápulas. Ela cozinha muito. Ela é cozinheira profissional. Ela costuma fazer almoços e festas para grupos superiores a 200, 300, 400, 300, 1.000. Ela costuma chegar aqui meio... Então, quando ela iniciou o tratamento aqui nas práticas, ela estava praticamente com o braço imobilizado. E ela não usou, a gente não fez uso de nenhum remédio. Ela só se tratou com a acupuntura, com a ventosa e com a murcha. Ela fica de 15 a 20 minutos. Fica vermelho, roxo, lugar, conforme... Conforme está a situação. Por exemplo, esse ponto aqui deve ser o ponto que estava mais doendo, mais dolorido. Era esse, tá vendo? Aqui ele está roxo ao invés de vermelho. Então, esse é o ponto que estava pior. É um tratamento que eu já havia feito há mais tempo. Que resolveu o meu problema, em partes. Eu tinha um problema nesse braço, eu não conseguia movimentá-lo. Eu não conseguia pegar mesmo as panelas, mexer. Fica a minha amedotopedista para essa unidade. Para esse tratamento. Eu comecei com esse braço, perdendo o movimento. E é onde eu entrei com a ventosa. Foi entrar com a ventosa. E já fez quantas sessões de ventosa? Não, fiz várias. Fiz mais de uns quatro meses. E hoje eu já consigo. Já tenho essa facilidade de pegar a panela, de misturar, de fazer o movimento. Tranquilo. Aqui a gente está tratando a coluna lombar. Caminho do nervo ciático, você pega o glúteo, pega a lateral da perna. É importante saber que isso tudo some, viu, Gê? Não deixa marca. Por conta da coluna, né? Lombar. Melhorou? Está melhorando. O que a senhora sente de benefício? Eu senti a dor, eu sinto dor sempre. Quase, era constantemente na coluna. E tem melhorado. Tem melhorado.